Não, não, visite-vos para... E aí, você quer ver? E aí, obrigado. Mas, com o dia, você quer dizer, não? Ok, você está fazendo? Estou fazendo? Estou fazendo? Sim, sim Sim, sim Estou fazendo? Sim 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 Ok, está bem Sim Eu entro! Obrigado. O que é isso? O que é o que é? Obrigado. 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 Obrigado.